Tá, tudo jóia? Estamos em plena terça-feira e eu gostaria de mostrar pra você o que está acontecendo aqui no bairro Eldorado, na rua 147. Uma vergonha de uma rua que a prefeitura mandou fazer e espero que este vídeo chegue até eles e lhes tomam devidas medidas. Divulgue o máximo que você puder este vídeo. Preste atenção, olha que coisa, espalharam um cascalho. Dá uma ideia pra você ver. Olha a rua de baixo pra você ter ideia, que tristeza está. Meteram o cascalho em vez de botar, asfaltar a rua, ok? Olha pra você ver, que vergonha está a rua 147 no bairro Eldorado, pertinho do Santa Maria. Nesse local aqui a gente plantou, aqui nesse local plantamos uma muda de bananeira. Ela estava quase dando cacho. Olha as bueiras pra você ter ideia, que vergonha. No Eldorado e Timóteo, isso precisa ser denunciado. Olha pra você ver, que porcaria fizeram aqui. Que vergonha, ok? Gastando nosso dinheiro pra fazer porcaria. Colocaram aqui cascalho, um trem, tudo jogou, um resto de escória que veio de Patinga. Olha pra você ter ideia como é que o negócio está aqui, olha pra você ver, olha. Olha que vergonha. Olha essa rua pra um cidadão poder passar. Divulgue isso aí, olha que vergonha. Um bairro de classe média e parece que estamos... Olha pra você ter ideia, denuncie isso aí, divulgue isso aí pra que a prefeitura entenda. Olha, as chuvas estão chegando. Olha pra você ter ideia, que vergonha. Vieram aqui em vez de botar asfalto, espalharam um péssimo cascalho aqui. É a realidade da nossa prefeitura, ok? Denuncie que eles tomem devidas medidas e conserte a nossa cidade. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Divulgue este vídeo. Que esteja compartilhando com seus amigos. Pra que as nossas autoridades tomem vergonha. Em hora de pedir voto, não faça esse negócio aqui. Espero que chegue ao Douglas. Eu conheço ele. Espero que o nosso prefeito tome as devidas medidas mediante ao povo que presta serviço pra prefeitura. Que tem deixado a desejar, ok? Fique conosco. Continue compartilhando nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. E observe bem. Olha a chuvinha chegando aí. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.